Fala pessoal, não é Natal, mas está chegando o presente para vocês do jeito que a galera gosta, 100% grátis e ilimitado. Tratos de uma ferramenta, quem trouxe essa ferramenta foi o meu amigo Jorge, aqui da comunidade, por isso que eu falo galera. Se vocês não fazem parte da comunidade, está dando mole, já estamos aí ó, 451 membros e um ajudando o outro, todo mundo aqui trazendo novidades, informações fresquinhas para a galera, um ajudando o outro. Então vem rápido para a comunidade para não perder esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou trazer então essa ferramenta para vocês, ela é um chatbot e você vai poder utilizar ChatGPT4, ChatGPT3, MidJourney, Cloud versão 2, versão 1 e o Williama também na versão 2. Então vocês vão ver que espetáculo que é essa ferramenta. Vamos começar mostrando para vocês o ChatGPT4 pessoal, na sua versão 4, se trata de um chatbot que é conectado e consegue fazer essa função aí do ChatGPT4. Então eu pedi para ele aqui, faço uma oração São Miguel Arcanjo com 20 paráfras contendo o assunto, saúde, prosperidade na vida das pessoas. Oração com 2 mil caracteres, vamos ver se ele vai ser capaz de fazer isso aqui para nós. Olha só que sensacional. Já começou aqui a fazer a nossa oração, como vocês podem ver. E eu trouxe um vídeo, o vídeo de antes de ontem, o nosso último vídeo aí trazendo, se vocês não viram galera, eu trouxe diversos scripts que vai ajudar vocês aí a fazer roteiros, fazer aí seus textos aí para poder postar no YouTube. Se vocês não viram, vejam que vocês vão gostar demais. São prontos aí para o dia a dia que vai enriquecer aí os seus conteúdos. Então galera, ele está aqui, está escrevendo, está escrevendo muito porque olha a quantidade de parágrafos que eu pedi e a quantidade de caracteres. Como vocês podem ver, funciona 100% galera, 100%. E para vocês acessar, é só você vir aqui, start.chatgoat.io E aí ele já faz, né, já acessa a ferramenta e vocês têm acesso aqui a essas ferramentas e ainda vocês podem criar um chatbot também, caso vocês queiram. Depois que criou, você vai vir nos três pontinhos aqui e vai copiar, você pode apagar, você pode refazer. Então eu vou copiar. Vai pegar aí um documento de texto para poder colar. E aqui está, ó, né, uma oração conforme a gente pediu. Aí vocês colocam aqui Arial, né, para trabalhar no Arial. E já temos aqui. Para mudar para outra ferramenta, não é você vir aqui e clicar em cima, não dá certo. Vocês têm que vir aqui nos três pontinhos. Eu não vou mostrar o chat GPT-3, porque vocês já usam aí no cotidiano. Vou pegar o Cloud versão 2 aqui para vocês verem. Eu vou colocar ele cá em primeiro, ó. E aí eu vou começar a trabalhar com ele. Salvar. Vou dar um script aqui, ó. Faça. Faça um roteiro de filme. De ação. Onde está tendo Uma guerra estrelar. Não, uma guerra Por terras. Vamos ver o que ele vai fazer para nós. Cloud versão 2 também. É um tipo de sistema para gerar textos também, galera, né? É um concorrente aí do chat GPT. E aqui você tem tudo na palma da mão. Olha que legal. E aí o Ilhama também é mais ou menos, né? Nessa pegada aqui. Tanto do chat GPT quanto do iCloud. E aí vocês podem testar, né? Qual que tem um trabalho melhor? Qual que vocês acham aí que é melhor para vocês? Não precisa de ficar dependendo só do chat GPT. E aqui ele faz bacana demais, ó. Está vendo? Ele já fez o texto aqui para nós, né? O roteiro. Você vem cá, copia e cola lá. Agora, galera, vou apresentar o Midianer. O Midianer é sensacional. Eu já fiz alguns testes aqui. Olha só. Vou mostrar aqui o que eu já fiz. O importante é que eu já até apaguei algumas coisas, mas... Olha só. A Ferrari que eu fiz aqui. Olha que fantástico, galera. Olha só esse Homem Aranha. Olha que sensacional. A qualidade, cara. Do Midianer não tem para ninguém. Olha o brilho dessa mesa aqui. Vou ensinar para vocês como vocês mexem com ele também. Olha as opções, né? Coloquei ele aqui tomando cerveja. Cara, é muito bom. Então agora eu vou pegar um novo chat aqui. Vou trocar. Vou pegar o Midianer e vou jogar ele aqui para frente. Vamos trabalhar com ele agora. E eu vou pedir um negócio para ele aqui totalmente fora da curva. Ó, um tubarão na praia em cima de uma pizza gigante. Tubarão branco. Está com a boca aberta e está atravessando o meio de uma pizza grande. Imagem ultra realista 8K cinematográfica. Aí é importante vocês colar em inglês, senão ele não vai gerar. Então você pega o código em inglês. Vem cá. E aguarda ele então gerar. Essa aí vai gerar quatro imagens. Vamos aguardar então ele gerar essas quatro imagens. E aí ele gerou aqui as quatro imagens. Olha só isso aqui, galera. O Midianer, cara, não tem igual. Gerar imagens com perfeição, igual o Midianer gera, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. É o primeiro software, né pessoal? Primeira inteligência, primeiro IAR, né? Que fez esse trabalho de geração de imagens. E aí aqui é o seguinte, você gostou de alguma dessas fotos? O que você vai fazer? De o 1 até o 4, você vai escolher qual modelo aqui você quer dar um upscale para gerar ela no tamanho maior de upscale. Ou então você pode fazer, vamos supor que você gostou dessa imagem 2 e você quer gerar novas imagens a partir dessa imagem aqui. Então primeiro nós vamos gerar a imagem grande. Eu gostei demais dessa daqui, ó. Vou dar então um U2. Vou dar um U2 aqui que eu vou pegar ela no tamanho de upscale 2, né? A imagem 2 aqui. Para mim poder salvar. Olha isso aqui, galera. Ele deu um upscale na imagem, na imagem 2. Você vai vir aqui, ó, e vai salvar. Olha que imagem sensacional. Você recorta aqui e salva. Deixa eu ver aqui onde que eu vou salvar ela. Deixa eu ver aqui em Heróis. Vou salvar aqui mesmo. Depois eu mudo ela para a pasta certa. Olha só a qualidade isso aqui, galera. Olha que massa. Para gerar imagem igual ao Midjourner, não tem para ninguém. Esquece. E aí igual eu falei, né? Vamos supor que se eu quisesse gerar imagens agora a partir desta, aí eu ia escolher aqui, ó, V2. Que a partir de V2, ele ia criar mais 4 imagens a partir dessa imagem aqui. Era só você clicar em V2 que ele vai fazer isso. Agora vamos pegar uma outra situação mais difícil. Um cachorro sentado em uma cadeira de praia tomando sorvete. Imagem ultra realista, 8K cinematográfica. Olha só o que ele vai trazer para nós. Cara, só essa ferramenta do Midjourner aqui, galera. E do chat GPT4 já merece o seu like e sua inscrição, hein? Show demais? Pessoal, olha que massa isso aqui, galera. Olha que massa. Olha essas imagens. Olha a perfeição desse cachorro aqui, pessoal. E aí é aquele negócio que eu falei com vocês. Vamos supor que essa primeira imagem aqui, né? Você vê a cadeira de praia, bicho. Olha aí, muito bom. Muito bom. E o legal é que você não vê aqueles defeitos, né? Tipo assim, a pata aqui, cara, tá perfeita. Você não vai ver uma pata aqui com 4 dedos, né? Então assim, vai tá perfeitinho. Aí se eu gostei, por exemplo, dessa imagem e quiser gerar mais 4 a partir dessa primeira, eu venho aqui, ó, ver um. Ele vai me gerar 4 imagens, né? Pegando como parâmetro essa imagem aqui, ó. Vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia. E aí, como eu falei com vocês, a partir da primeira imagem, ele gerou mais 4. Olha que sensacional. E se caso vocês quiserem salvar alguma delas, vocês vêm aqui agora, ó. O 1, o 2, o 3 ou o 4. Show, galera! Não vou criar, né? Mas aqui, agora vocês podem usar a imaginação. Vocês viram aí nos detalhes das imagens. O que dá para fazer é uma imagem melhor que a outra, como essas aqui, ó. É fantástico, fantástico. Não tem para ninguém, não. Midian, hein? Não tem concorrente. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se inscrevam no canal e entram lá na nossa comunidade do Telegram. Até mais! Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau!